Jacar, você já pensou embora do Brasil por causa da crise, das dificuldades? Eu falei que nunca mais vou falar dessa, vou falar disso, mas faz parte da minha história. Então eu devo falar. Uma vez foi sequestrada. Como é que você saiu dessa? Você pagou o rejeto? Você fugiu? Você ficou com medo de morrer? O francês mais famoso do Brasil está de volta. Eu tenho a honra e o prazer de receber o chefe Eric Jacar. Como vai? Que bom te reencontrar, viu? Muito bom. Que alegria. Muito prazer. O Jacar é o campeão de audiência aqui no Ping Pong com Bonfá, não sei se vocês sabem. Depois procurem a primeira entrevista. Primeiro assisti essa inteira, né? Depois vê a outra. Lógico. Até porque a outra é na cozinha antiga. É isso mesmo. Mudou tudo. Mudou. Quebrei, mudei, fiz uma cozinha, que é uma cozinha de verdade. A outra não era? É, mas não estava meu. Agora é meu. É o que decidi, como deve ser feito, do jeito que ele está. Tudo, tudo, tudo está feito. Até eu batizei essa cozinha, ela tem o nome, o nome do meu avô. Chama a Cozinha Elis Orteu. Está aqui. É o nome do arquiteto todo, que é meu amigo, o Ivan Londrioni. O projeto foi feito com a colaboração da Kitchen, que me ajudou muito. Aqui é uma cozinha de família. Então eu faço comida de família, posso fazer uma carne de panela, posso fazer, às vezes eu faço coisa mais sofisticada, mas salada, peixe. Hoje eu sou mais comida, mais light, mais leve. Você não faz um frango de família aqui? Faz, já fiz. Como é que é esse frango? O frango assado, não tiram no forno, já fiz. Mas precisa deixar um bom frango caipira. Depois deixar um pouquinho, marinar um pouco, depois você assa devagar, no final... Marinar em que? Marinar em que? Um pouquinho de legumes, cebola, cenoura, entornilho, louro, um pouquinho de milho branco. Um pouquinho de azeite, sal, frango de sal, pimenta, não deixa assar e no final se bota para cima e deixa assar mais forte para a pele se já crocante. E não pode passar o ponto, senão fica horrível, né? Tudo tem um ponto, sabe disso, né? Sim. E você também faz esse frango de família, uma torta de batata? Eu adoro essa torta de batata. Essa torta de batata, se eu sabia fazer para você. É uma massa folhada, precisa fazer uma massa folhada, isso aqui é o mais complicado. A gente abre essa massa, bota numa forma, bota as batatas, um pouquinho de cebola, sal, pimenta, um dentinho de ar, uma dentinha, bem pouco. Um pouquinho de manteiga, fecha com massa folhada e vai no forno. Muda o tempo, você abre, tira a tampa e creme direto. É como, é maravilhoso. Pô, é receita de família também? É essa aqui da minha mãe, essa aqui é maravilhosa. É da minha região, todo mundo faz da minha região, mas essa aqui é maravilhosa. Pô, tá. Essa aqui é bem legal. E a maçã assada? A maçã assada, o adoro, porque eu faço essa maçã assada é um tero, é uma sobremesa barata, que surpreende, que saboroso, direto na boca, precisa assar essa maçã bem devagar, um pouquinho de manteiga, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água e bota no forno, uma hora e meia, duas horas, inteira, inteira. Você pode tirar o meio, mas não é necessário. Ela desmancha. Ela desmancha na boca, isso aqui é maravilhoso. Jacã, você já pensou embora do Brasil por causa da crise, das dificuldades? Você já pensou em pegar as coisas e se mandar? Tudo bom, lógico. Eu vou te falar, mas quando eu estou aqui, às vezes eu tenho vontade de ir na França, porque eu sou francesa, né? Sim. Não posso falar que eu não sou francesa, mas francesa não existe isso. Eu sou francesa, mas tenho uma pedaço do Brasil que está comendo o meu corpo. Pequeno é pequeno. Hoje a metade da minha vida eu passei aqui. É verdade. Eu tenho 54 anos, vou fazer 54 anos, faz 24 anos que estou aqui. Então eu vou falar que estou... Meio a meio ali, né? Quase meio a meio. Minha vida profissional é muito maior aqui que na França. Muito maior. Então já tem raiz aqui. Já. Mas você não respondeu a minha pergunta. Você já pensou, já desanimou? Já. Já pensou e ia embora. Já, lógico que já. Não, mas... Não. Quando você... Bom, quando eu fechei a breceria, foi uma coisa gigante, foi um fiasco gigante, uma dívida enorme, eu puder escolher, fugir e falar... Deixo tudo para trás para os outros e vou embora. Eu pensei. Vou falar, não, isso aqui não é legal, não é bem, não é bom. Não sou eu, não. Eu não vou fazer isso. Eu vou assumir. Eu vou ficar e eu assumir. Ainda eu pago. Eu falei que nunca mais vou falar disso, mas faz parte da minha história. Então eu devo falar. Mas eu vou falar, não esqueci isso. Uma vez foi sequestrado. Ande-se na TV. Em 1998. Foi sequestrado, passei dois dias. Dois dias é pouco. Então, dentro de um captivero, uma favela, muito perigoso na época, que é perigoso ainda. Isso é uma lição de vidro, a grana. Isso foi aqui em São Paulo? Foi em São Paulo. Depois disso... Como é que você saiu dessa? Você pagou o rejeto? Não, eu saí de ômibus. Você fugiu? Não, ele me liberou. Acho que não gostava da minha comida. Ele me liberou. Você voltou muito a primeira? Não sei. Não, o negócio é mais complicado que isso. Dois foram sacar dinheiro. Estava com um amigo. Dois foram sacar dinheiro. E foram presos. Sacando dinheiro. Viu um cara, o César da Bahia, Itaparquia da Serra. Sacando dinheiro. Estava com o rap para sacar dinheiro. Com o controle de polícia. Um tá fugitivo. Uns assassinatos. 27 anos. 10 anos de prisão. Uma coisa 10. Não me lembro exatamente, mas mais ou menos 6. Você ficou com medo de morrer? Na hora, não. Nunca imaginei que eu ia morrer. Na hora, não. Eu sabia que eu não ia morrer. Não sei porquê, mas não pensei isso. Tava mais medo de apanhar. De apanhar? É. De levar um tiro? Não, apanhar mesmo fisicamente. Se machucar? Pá, pá. Pegar um barro de ferro. Uma coisa dessa. Uma coisa dessa. Tava mais medo dessa. Você pensa nos outros. Você pensa na sua vida. Que passa tudo em 5 minutos. Jacando, entendi uma coisa. Como é que você saiu disso? Você fugiu? Você negociou? A gente negociou um pouco. Eles desistiram? Não, não, não. Os dois foram sequedidos, foram presos. Um menino, que estava menor de idade. A polícia começou a procurar saber. Viu que o carro estava no francês. O outro cara estava comigo. Estava numa multinacional. O carro estava na multinacional. Acionou tudo. O consulado francês, Itamaraty, antissequestro. Então foi a polícia que te liberou? Então a polícia localizou a gente para o menino que foi preso. Mais ou menos. Então a polícia estava pronto para entrar nessa favela que se chama Jardim Ângela. De medo, os caras... Se liberaram. Liberou, deixou a gente embora. Deixou a gente, pegou o ônibus, a gente levou no ponto de ônibus, uma senhora. A gente conversou com ela um pouco. Foi muito esquisito, ela botou no ônibus, a gente foi embora. O ônibus levou na delegacia. Na delegacia, voltou a nossa vida normal. Ele estava depois da Copa do Mundo de 1998. Bem depois da Copa do Mundo. A França estava acabando de ganhar, o Brasil 3 a 0. E estava um cara lá, ele me chamava de alemão. Olho azul, cabelo claro, um cara com 38 na mão. Alemão, 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 alemão. Puxou na hora, não sei porque eu abri a boca, idiota, no dia seguinte. Eu falei, senhor, me chamava de senhor, eu falei desse jeito. Eu falei, senhor, eu não sou alemão, eu sou francês. Eu falei, você o quê? Eu sou francês, você é o filho da puta que roubou a Copa do Mundo? Eu vou te dar um tiro. Não, mas eu falei, mas eu não gosto do futebol, não sei do que você está falando. Não mexe com o futebol. Vamos falar de outra coisa, eu não sei, blá, blá, blá. Esse espessante tem o poder de decidir se você vai morrer, se vai viver. Tem o poder de tudo. Pensou depois desse episódio em semanar? Embora? Está na hora que eu fiz o primeiro sucesso aqui no Brasil, está no Café Antica. Eu fiz o Café da Virgínia, o francês do Mundo da Cidade. Eu amo que misturou o foie gras e o chocolate. Um grande sucesso. Estava muito amigo aqui. Eu pensei embora. Mas eu falei, eu tenho muita gente, muito amigo do Brasil. Eu falei, Henrique, esse aí não é o Brasil. Eles estão certos. Não é o Brasil, mas faz parte do Brasil. Porque de uma forma, a gente vive com isso, sem prestar atenção, sem... É normal, vira um normal. É, Mano. Esse aqui é forte de educação e saúde. Jacquin, você já tinha contado essa história do sequestro? Eu não conhecia. Não, eu não conto isso. Eu nunca vi o seu falar. Já faz tempo, é difícil que eu conto isso, eu nunca conto, realmente eu não conto. É, eu nunca vi o seu falar. Você me pergunta, por isso tem outra... Não, eu contei isso hoje. Porque foi um bom motivo para poder ir embora do Brasília. E ainda mais eu fiquei. E deu para te falar como que eu gosto desse país. Entendi. Então eu fiquei para pagar minhas dívidas. Estou pegando. Estou quase acremando, graças a Deus. Eu gasto trabalho. Eu não gosto de falar muito graças a Deus. Graças a trabalho. Esse aí eu pude ir embora, mas eu fiquei. Nesse episódio... O Brasil é outra coisa, é outro país. Não é só isso. Existe, mas não é só isso. Tem tanta coisa boa aqui. A natureza. Muita gente boa. O Brasil é um país que é um pouco país que existe. Acho que é por isso que estou aqui ainda. Mas não sei se eu gostaria de morrer aqui. Não? Não. Quer morrer aonde? Acho que eu prefiro morrer na França. Na sua cidade? Não, na França. Porque aqui é muito rápido, cara. Você mora hoje, você é enterrado, amanhã de manhã. Puta que parou. Foi foda o negócio. Não dá tempo de respirar. O cara não tem tempo de respirar. Já está no buraco. Mas você não falou disso aqui, é morrer. Quer morrer em qualquer lugar na França? Eu gostaria de morrer na minha cidade, na minha terra. É enterrado lá. Minha terra. Tem menos gente, mais tranquila. Tem 300 habitantes lá. Ninguém vai encher o saco. Ninguém vai trabalhar. Ninguém vai fazer barulho. É morrer em paz, né? O Brasil é um país extremamente difícil para negócio. Extremamente difícil para negócio. Ainda mais se você tem pouco dinheiro. Porque o mundo financeiro é um tubarão que come tudo que tem em frente. O mundo financeiro que faz mais, que ganha mais dinheiro no Brasil. Todo mundo sabe disso. Sim. Os bancos. Infelizmente, quando você olha uma taxa de juros, outro dia estava vendo meu banco, sacando dinheiro, essa macana, que o meu limite é de X, eu juro 13.7, 13.7 juros por mês. É uma loucura, né? Isso aqui, não se chama emprestar dinheiro, se chama roubando dinheiro. É, parece um... Então...